Ronaldo Fenômeno correndo o risco de ir pra prisão e Ronaldo Giovanelli alegando estar miserável. No vídeo de hoje do canal do Nicola, bora repercutir a situação dos dois ex-jogadores. Quero falar também sobre a vitória do Flamengo no Campeonato Carioca. Tem novidades importantes no Santos que tenta a contratação de Maicon, zagueiro do Cruzeiro. Igor Gomes, pode mesmo deixar o São Paulo? O vídeo de hoje tem uma série de outras informações especiais pro seu time do coração. Não pense em sair daqui. Antes desse, só me apresentar Jorge Nicola, jornalista esportivo e criei esse canal no YouTube pra deixar todo mundo super bem informado sobre as coisas do futebol. Pra não perder nada, é só apertar o botãozinho vermelho e ativar as notificações, beleza? Bom, bora começar contando que o vídeo tem um oferecimento de 1xbet e a quarta-feira é propícia pra você se dar bem na 1xbet. Não sabe como é que faz? Eu te explico. Vou deixar um link no comentário fixo. Você vai clicar lá, já se cadastra e aproveita o cupom Nicola pra ter 100% de bônus nas suas apostas. Por quê? Porque quarta-feira é dia de um monte de jogo. Campeonato estadual, campeonato internacional, Libertadores da América, na quinta tem Liga Europa, enfim. Não faltam alternativas e oportunidades. Entre agora mesmo na 1xbet. Escolha o jogo do seu time do coração e faça a aposta que você mais confia. Por exemplo, na noite dessa quarta-feira tem Portugueses e Juventus. Minha Lusa tá deitando e rolando. Se você for na Portuguesa, grande chance de faturar, beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre a vitória do Flamengo por 2x1 contra o Madureira. Vitória de virada. O Flamengo saiu atrás no placar. O Igor Catatal fez 1x0 pro Madureira. O Flamengo enfrentou inúmeros problemas com o campo. Extremamente ruim. Paulo Souza fez mexidas e depois dessas mexidas o Flamengo melhorou. E chegou a virada com gols de Everton Ribeiro e o William Arão. O Arão meteu gol e ainda deu assistência. Um dos principais nomes da partida com a vitória. O Flamengo chega a três triunfos consecutivos e se prepara pra Supercopa do Brasil com algum embalo. Não dá pra dizer que é super embalado, mas com algum embalo depois dessa sequência. O Flamengo, inclusive, é líder do Campeonato Carioca. Seguindo aqui com o giro de notícias, contar que o Felipe Alves, sem espaço no Fortaleza, é o mais novo reforço do Juventude. O próprio Clube Gaúcho admite as tratativas, chega por empréstimo. O Felipe que foi titular durante um bom período no Fortaleza, mas acabou perdendo espaço. E agora vai ter de disputar o Campeonato Gaúcho e depois o Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Bora falar sobre Globo e Disney. São os principais concorrentes pra compra dos direitos de transmissão da Supercopa da Espanha. Você vai lembrar que a Supercopa tem um modelo diferente, com a participação de quatro times. E pra próxima temporada ela está sem um canal brasileiro com direito de transmissão. Até por isso existe essa rivalidade, essa concorrência entre a Globo e a Disney. Informação divulgada pelo site Notícias da TV. Pra fechar uma curiosidade, fechar o giro. Daqui a pouco a gente começa com as notícias pra valer. Leonay, ou Leonay, já ouviu falar? Admito que nunca havia escutado falar a respeito desse jogador brasileiro. Ele foi o autor do gol que garantiu ao Barcelona de Guayaquil a classificação pra próxima fase da pré-libertadores. O Barcelona e o Montevideo City Torque acabaram empatando no tempo normal dos dois confrontos de pré-libertadores. Decisão foi pros pênaltis. E o pênalti decisivo foi desse brasileiro que até algum tempo atrás jogava na quarta e última divisão do Campeonato Paulista. Só pra vocês verem como o futebol permite ao jogador uma mudança radical. Agora sim, começar com as notícias. A primeira informação é da criação ou do esboço de uma criação de liga. Dez times da Série A do Campeonato Brasileiro se uniram e anunciaram nessa quarta-feira que fazem parte de um mesmo bloco. Esse bloco se chama Forte Futebol. Não conta, por exemplo, com a presença de times do Rio e de São Paulo. O grupo é composto por América Mineiro, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Havaí, Ceará, Curitiba, Cuiabá, Fortaleza, Goiás e Juventude. O que deu pra sentir é que esses times perceberam que teriam pouca voz em uma eventual criação de liga e decidiram se unir pra que esse pacote todo de dez clubes possa ter mais peso numa eventual criação dessa suposta liga. Algo como, olha, se houver essa liga criada, não vão dar importância pra palavra do América, pro Goiás, pro Fortaleza e pro Ceará. Mas se todo esse pessoal estiver junto, na hora de discutir com os outros clubes e chegar a um consenso entre esses dez clubes, a posição desses times vai ser muito mais forte. O próprio texto que trata sobre a criação desse grupo lembra que 50% dos jogos, ou seja, 190 partidas estão ligadas a esses times. Então se você quiser, por exemplo, ter os direitos de transmissão de um, você vai ter que fechar com todos. É uma estratégia interessante de times que precisam se juntar pra fazer valer seus direitos. Gostei, acho que é uma boa iniciativa e os caras estão pensando em profissionalizar o futebol, que é sempre muito importante. Seguindo aqui com o Notícias, Patrick de Paula renovou nessa quarta-feira o seu contrato com o Palmeiras. O vínculo foi estendido até 2025. Terminava em 2024, ampliação de mais um ano, ele ganhou um pequeno reajuste salarial. A multa recisória passou a ser de 100 milhões de euros. Curiosidade é que o Patrick de Paula havia sido cortado da lista de inscritos do Campeonato Mundial, mas ao que parece estará entre os titulares do Palmeiras que enfrenta daqui a pouquinho a Ferroviária. Primeiro jogo do Verdão pós-Vice Campeonato Mundial. A ideia do Palmeiras é renovar com outros atletas revelados nas categorias de base pra se preparar pra possíveis propostas do exterior. O Palmeiras precisa de dinheiro e sabe que essa grana virá das transferências. De Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Veron e por aí vai. Então o que o Palmeiras tá fazendo? Tá se ajustando com todos esses jogadores, dando aumentos e ajustes salariais e ampliando a multa pra ter a garantia de que na hora de negociar vai poder escolher o valor pela negociação final. Bora falar agora sobre Ronaldo Giovanelli. Comentarista dos canais Bandeirantes, é também habitual participante das transmissões na Rádio Transamérica e ele se declarou na miséria. Bora explicar essa história que foi divulgada em primeira mão pelo UOL. O Ronaldo teve um apartamento dele leiloado. E esse leilão se deu por causa da falta de pagamentos de condomínios por 10 anos. A soma total da dívida é de R$ 169 mil. O condomínio do qual o Ronaldo faz parte pediu que esse apartamento fosse leiloado. Ocorreu leilão e mais recentemente inclusive a justiça autorizou pra que o apartamento fosse arrombado com força policial, garantindo assim a entrega ao vencedor do leilão. Um apartamento que na teoria, segundo o Ronaldo, vale R$ 1 milhão e meio de reais. Houve uma avaliação que determinou uma cifra de R$ 950 mil. No leilão ele acabou sendo fechado ou vendido por R$ 613 mil. O Ronaldo não gostou e essa situação acabou gerando um processo na justiça. O Ronaldo se declarou em estado de miséria. Por isso ele alega inclusive que nem tem condições de pagar advogados se não faltaria dinheiro pra ele. A grande pergunta das pessoas é, mas peraí, se você é comentarista na Bandeirantes, comentarista na Transamérica, por que você passa tanta dificuldade? O que eu consigo apurar e contribuir pra vocês nessa história é que várias vezes, em muitos casos, atletas ou ex-atletas ajudam a outros familiares. E pode ter alguma coisa a ver nessa história. Não necessariamente o apartamento ou as dívidas do apartamento sejam do Ronaldo, tá? Não tô passando o pano não, só tô acrescentando esse detalhezinho que eu não vi na matéria do UOL. Bora falar agora sobre outro Ronaldo em problemas ou com dificuldades. O Ronaldo Fenômeno, que recentemente adquiriu o Cruzeiro por R$ 400 milhões. De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, Ronaldo está completando agora no mês de março três meses sem pagamento de pensões alimentícias. Isso, obviamente, de um dos filhos dele. Tá em relação com a Michele Omezo. O filho tem 16 anos de idade. O Ronaldo não pagou janeiro, não pagou fevereiro. E se não pagar março, serão três meses completos de inadimplência. A advogada da Michele já entrou na justiça exigindo o pagamento da pensão, sob o risco de o Ronaldo ir parar atrás das grades. Como é que funciona? Se completar o terceiro mês, o Ronaldo será acionado e terá três dias pra fazer o pagamento. Ou melhor, não é bem isso. O Ronaldo já foi acionado pela justiça, assim que for encontrado ele vai ter três dias pra fazer o pagamento. Não precisa completar o terceiro mês. E se em três dias não houver o pagamento, ele pode acabar preso. A própria advogada da Michele entende que não vai acontecer de ir pra cadeia. Mas lamenta que tenha sido necessário chegar até esse ponto pra que o Ronaldo pudesse ter de pagar essa pensão. Nos bastidores, a alegação de que o Ronaldo decidiu atrasar os pagamentos dessa pensão porque o filho se recusou a passar o Natal com ele no mês de dezembro. Enfim, acho que é importante registrar até porque agora o Ronaldo é uma figura pública e extremamente importante dentro do cenário brasileiro. É o atual dono de um dos clubes mais populares do país. Quero falar agora sobre Maicon no Santos. Informação divulgada nessa quarta-feira pelo Gé dá conta de que o zagueiro, ex-São Paulo, ex-Porto, entre outros clubes, que foi recentemente contratado pelo Cruzeiro, interessa ao peixe. Até mandei uma mensagem pro Maicon assim que tiver alguma novidade sobre a resposta dele. Conto pra vocês, talvez ainda durante o programa do Nicola que começa às sete horas da noite. O Santos já procurou os dirigentes do Cruzeiro e a ideia era tentar uma troca. Vocês cedem o Maicon e o Santos libera atletas das categorias de base ou atletas que não têm sido muito utilizados no time principal. Fábio Carilli quer muito contar com o Maicon. Entende que ele pode ser um zagueiro extremamente importante. O grande lance é que o Cruzeiro não se demonstrou ou não se mostrou muito animado com a transcendência vendo o Maicon, cara extremamente importante, uma das lideranças positivas. Apesar de só ter entrado em campo três partidas, o Maicon demorou um pouquinho pra entrar em forma, pra se condicionar. A contratação dele foi toda esquisita, né? Ele havia sido contratado ainda na gestão Alexandre Matos, com salários de 230 mil por mês nesse primeiro ano, 320 mil na próxima temporada em caso de acesso à primeira divisão, com direito também a luvas. Chegou o Ronaldo, cogitou tirar o Maicon do Cruzeiro. No final das contas, a alegação é de que o Maicon aceitou uma redução dos salários pra ficar na Raposa e por lá ele continua a tendência de que não haja negócio, a menos que o Santos faça uma proposta consideravelmente melhor do que essa troca por atletas que estão fora dos planos do Fábio Carim. Quero falar agora sobre o Botafogo. Em busca de reforços, o Bota iniciou o segundo estágio, agora com contratações na era John Textor. No primeiro momento, o John Textor chegou, aplicou 50 milhões de reais, como já combinado, pra pagamento de uma série de dívidas. Numa segunda etapa, depois de uma avaliação e um mapeamento do mercado, todo esse relatório de nomes de atletas disponíveis e de boas alternativas do mercado está sendo submetido ao André Mazzucco, que é o diretor executivo de futebol, e ao John Textor, pra que eles possam fazer uma avaliação e identificar as carências, necessidades. A partir daí o Botafogo vai buscar reforços. Diante desse cenário, o Botafogo já perdeu algumas oportunidades. O Oscar Romero, meia paraguaio, que quase fechou com o Botafogo, tá praticamente descartado, deve já se acertar com o Boca Juniors. A negociação com o Elkson também bastante complicada. A ideia do John Textor é apostar em jogadores jovens, que cheguem, ainda que com um custo um pouco maior do que o normal, mas possam garantir um aspecto esportivo e depois uma venda interessante pro clubes do exterior, ansioso pra ver quais serão os movimentos do Botafogo. Botafogo que se reforçou de maneira bem discreta até esse momento da temporada. Bom, vou fechar o vídeo. Pra repercutir informações sobre o futuro do São Paulo, Igor Gomes a caminho da Ucrânia. Informação divulgada há instantes pelo pessoal da Jovem Pan. Estou tentando checar com dirigentes do São Paulo e também com o Wagner Ribeiro. Ainda não obtive respostas. Mas o que se fala é que o Dinamo de Kiev fez uma proposta, ou prometeu fazer uma proposta ao São Paulo pelo Igor Gomes. No primeiro momento, quis entender as condições do meio atacante, se ele se dispõe a jogar no futebol ucraniano. Vale lembrar que o Dinamo de Kiev é o vice-líder do Campeonato Nacional, dois pontos atrás do primeiro colocado, que é o Shakhtar Donetsk. O Dinamo de Kiev também monitora os passos do Rodrigo Nestor. Eu não tenho dúvida, se tivesse que levar o Nestor ou o Igor Gomes, certamente faria uma aposta no Rodrigo Nestor, acho bem mais promissor do que o Igor Gomes. Mas, precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. O que eu posso contar pra vocês é que o São Paulo precisa vender jogadores, no plural, alguns. A necessidade, de acordo com o orçamento, é de 140 milhões de reais com transferências de atletas. Bastante dinheiro, um momento extremamente delicado do São Paulo. E a ideia, se fosse possível, era de negociar o Igor Gomes. O Igor Gomes certamente é um dos atletas mais valiosos e talvez menos importantes, pelo menos na visão da diretoria. Rogério Senna discorda um pouquinho e vê o Igor Gomes com algum potencial. Ah, só pra fechar uma última do São Paulo, o Tricolor chegou a um acordo com um atacante sub-20 da Nigéria. O nome dele é Aziz Balogun, só 18 anos de idade, foi descoberto por dirigentes do São Paulo em uma viagem à Nigéria. Ele pertence ao Nick Football Academy e chega por empréstimo, fica até fevereiro do ano que vem. Caso faça uma boa Copa São Paulo, caso tenha boa participação na temporada pelo time sub-20, pode ser adquirido em definitivo. Você já ouviu falar sobre esse nigeriano? Confesso que eu nem sabia da existência dele, mas vou ficar atento, vou monitorar se tiver qualquer novidade a respeito da performance dele e conto pra vocês por aqui. Fechou? Quem gostou não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e a gente vê daqui a pouquinho no programa do Nicola. Abraço, tchau!